De quem que é essa casa que tá falando direto? De quem é? De quem é Maria? É a casa do Miguel ou é a casa da Maria? Hein, Maria? Meu celular. É meu celular. Tu tava onde? É minha. Como é que pode, hein? Tamanho do mosquito, que já disse que é a casa dela. Só de noite. É meu papazinho. É meu falar. É meu celular. Tu vai pra onde, rapaz? Hã? Cadê os gatos, Maria? Fugiu. Fugiu? Pra onde? Lá pra rua? Foi? Ixi, Maria. Sobe no sofá pra comer o papá? Tirou, tirou, tirou. Tirou, tirou.